Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal! Você ainda que não é inscrito e tá chegando aqui, aproveita pra se inscrever e receber em primeira mão todas as videoaulas que nós postarmos por aqui. Tem uma tarjinha vermelha aqui abaixo do vídeo, você pode inscrever-se e tocar esse sininho aí pra receber todos os vídeos que eu postar. Desde já, convido vocês a me seguir no Instagram, que é arrobabereartsoficial. E na descrição do vídeo, eu vou deixar o contato dos meus fornecedores de materiais, tá bom? Sejam todos bem-vindos! Hoje, vamos aprender a fazer esse lindo modelo rápido de fazer, prático e vende super bem, gente. Olha que coisa mais linda! E eu vou mostrar durante o vídeo sugestões de fazer com duas flores, olha que coisa mais linda esse chinelo, gente! Eu espero que vocês gostem e que fiquem comigo nesse vídeo, tá bom? Um fio de um milímetro preto, porque o chinelo que eu tô usando é o preto, né? Aqui eu estou usando uma pedra de acrílico, muitas pessoas chamam de chatom, outras chamam de rivoli. E esse aqui, ele parece um botão, ó, ele tem uma entrada pra se colocar uma agulha, tá? Essa aqui, eu vou dar o tamanho dela aqui pra vocês, dessa minha. Vocês podem comprar em casa de artesanato, ó. Esse é a dois centímetros, né? Vocês podem usar qualquer acessório que vocês tenham pra colocar nas flores. Um alicate pra ajudar. Fita de setinha aqui, eu vou usar uma fita simples, número nove. É a fita que eu vou usar. Vou usar um isqueiro pra selar, né? E tesoura, gente. Tesoura, agulha, agulha, uma agulha de mão, tá? Qualquer agulha que vocês tiverem aí. E eu também usarei o fio de nylon. Eu vou usar o fio de nylon 030, tá, gente? Pra costurar aqui o nosso setinho. Mas pode ser linha de costura também. Aqui eu tenho algumas, ó, eu já tinha feito pra deixar prontinho. Eu tenho algumas opções, ó, de flores que eu fiz. Essa aqui eu fiz com acrílico também. E eu gostaria de mostrar pra vocês, ó. Essa aqui eu fiz no vermelho. Olha que lindo, gente, fazer um chinelo desse com vermelho. Nós vamos usar também o chinelo, tá? Eu tô usando 37, 38 preto. Olha que bonito a gente colocar assim, ó. Então, vocês podem fazer das mais variadas formas. Perei, eu não sei fazer esse chatom aqui. Eu tenho aqui no canal vídeos ensinando a fazer esse chatom aqui com strass, tá bom, gente? É o mesmo desse lilás aqui, ó. A única diferença é que aqui eu não coloquei strass. Então, vocês vão poder fazer... Ah, vocês não têm chatom igual a esse aqui? Olha que lindo, gente, já deixei várias prontas, ó, pra mim fazer chinelos. Então, assim... Ah, não tenho chatom, pode ser qualquer botão de costura. Inclusive, tem vários botões lindos, tem uns perolados. Vocês vão inventar o chinelo que vocês quiserem aí com essa dica desse modelo de hoje. Vamos, então, ao passo a passo? Gente, eu vou pegar a minha linha, a minha agulha aqui, vou colocar mais ou menos um... Um metro de fio de nylon, um tamanho aí que dê pra vocês costurar, tá? E eu vou botar a linha dupla. Tenho uma linha assim, ó. Depois eu vou unir as duas pontas dela, tá? E aqui a gente vai dar uns nozinhos pra deixar bem apertadinho aqui, ó. É super simples, vocês vão fazer assim. E vão dar nozinhos aqui, um em cima do outro. Dei um nó, vão lá de novo. Espero que vocês estejam gostando aí do canal. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o like pra mim, que é muito importante. Pra poder fazer mais vídeos aqui pra vocês, que a YouTube me recomenda e eu consigo fazer mais vídeos, né? Ó, a gente vai queimar a pontinha do nylon. E aqui, gente, já ficou um nozinho, tão vendo aí? Já reservamos o nylon. Eu vou pegar aqui a fita de cetim. Eu tô usando larga, gente, porque é a que eu tenho aqui preta. Eu preciso da preta, né? Mas vocês podem estar usando a de 10mm também, a menor. Essa aqui que eu tô usando é a número 9, que a gente chama. E ela tem aqui, ó. 4cm de largura, quase. Tá? Mas pode ser uma fininha também, porque aí vocês não vão precisar dobrar. Porque essa aqui eu vou precisar dobrar pra fazer a minha flor. Porque ela é muito larga e eu quero fininho aqui em volta, entenderam? Então, se você tiver uma fitinha fininha assim, ó, que seja de 2cm, 1,5cm, vocês podem fazer também. Combinado? Então, eu peguei aqui 50cm de fita, ó, vocês vão colocar aqui, vocês vão medir, 50, tá? 50cm. Já com a minha linha na agulha, eu vou dobrar a fita. Ela tem dois lados, ela tem o brilhoso e tem o fosco. Eu vou dobrar assim, ó, do lado... Eu quero o lado brilhoso, né? Então, dobrando aqui, eu vou começar a fazer um alinhavo aqui, ó, já com a minha agulha. Eu vou deixar a parte aberta pra fora, ó, a parte da fita aberta, e eu vou começar a fazer um alinhavo aqui. Tanto faz eu fazer assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu posso fazer assim, ó, e fazendo, ou fazer como eu vou fazer aqui no vídeo. Ó, tá assim a minha fita, dobrei, lembram? E vou fazer isso aqui, ó, até o final dela. Assim mesmo, até o finalzinho, sempre dobrando pra ela ficar bem parelhinha aqui, ó, e vou fazendo assim. Se a minha fita não fosse larga, eu não precisaria dobrar, eu ia fazer só numa fita normal, tá? Gente, eu tô dobrando porque é a única fita que eu tenho, e achei bonito o resultado também. Aí, vou puxar a minha linha. Aqui, vocês podem fazer com linha normal também. A gente vai puxando aqui, ó, deixa o nozinho ali na ponta. Então, eu vou fazer esse alinhavo, ó, sempre unindo aqui as duas pontinhas até o final da fita. Quando chegar aqui no final, eu já mostro prontinho aqui pra vocês. Aqui, ó, já alinhavei todinho, ficou assim, ó, todo enrugadinho. Aqui, eu falei 50 cm, mas vocês podem usar o tamanho que vocês quiserem. Quanto maior a fita, mais redondinho vai ficar aqui, mais repolhadinho, né? Essa é uma sugestão minha, mas vocês podem fazer como vocês quiserem aí. Depois que a gente acabou de fazer isso, gente, antes vocês tinham que selar a pontinha da fita, tá? Vocês serem a pontinha da fita sempre com um isqueiro, assim, ó. Assim, a gente sela. Façam isso antes de começar a costurar, tá? Então, a gente alinhavou todinha ela. O que que eu vou fazer? Aqui na ponta onde tem o nozinho, ó, eu vou puxar aqui, eu vou entrar com a minha agulha dentro dessa laçada aqui, ó. Tem o nó, eu vou entrar com a minha agulha ali dentro, tá? Porque agora a gente vai puxar pra fazer o círculo, ó. Aí, a gente vai arrumando aqui. Às vezes, pode ser que a fita vire, aí vocês têm que arrumar ela. Colocar toda assim, ó, do mesmo lado. Preto, a imagem é escura aí, né, gente? Mas é que... Então, a gente vai puxando. Agora aqui, a gente vai puxar do tamanho que a gente quer. A gente pode tanto apertar mais ou deixar mais largo. Vocês podem tanto apertar mais ou deixar mais largo. Eu vou deixar de um tamanho que possa colocar a minha pedra assim e ficar assim, ó. Eu medido o tamanho dessa minha pedra, eu coloco o meu dedo aqui, ó. O meu polegar. E eu vou puxar, ó. Essa foi a medida que eu escolhi. Vocês poderiam usar esse dedo aqui, o dedo que vocês quiserem. Eu usei esse aqui, que foi uma medida que eu fiz igual pra todas as flores, ó. Eu boto o meu dedo, puxo. Puxo bem puxado. E agora, eu vou dar um nozinho aqui, ó. Quando eu ver que tá bem puxado... Bem firme, tá, gente? Eu vou dar um nozinho assim, ó. Vou pegar... Com a própria agulha. Vou unir aqui, ó. E aqui, a gente vai puxar e dar vários nozinhos, tá? Vai ficar bem apertadinho. Vocês podem já deixar o... Aqui. Se vocês forem costurar algum botão, vocês já deixam aqui, já costuram o botão aqui. Eu deixo a linha aqui, ó. Pra já costurar o botão. No caso... Aí, vocês vão arrumar bem, né? Deixar ela bem repolhudinha. No caso que o meu é um chatom, ó. Olha como fica bonitinho. Aí, vocês vão dividir aí o tecido, né? Vai ficar redondinho pra todos os lados. Assim, ó. No caso aqui, gente, eu posso dar um nozinho que eu não vou conseguir. Eu posso até costurar aqui o chatom, ó. Por essa abertura que ele tem. Mas eu quero... Essa abertura eu quero costurar direto no meu chinelo. Nesse caso aqui, ó. Que eu usei um outro chatom. Deixa eu mostrar pra vocês. Que pode ser até um botão que vocês tiverem aí, ó. Esse aqui tem dois furos dos lados. Então, eu coloquei. E com essa própria linha, eu entrei dentro dos furinhos e costurei aqui. Já deixei ele costurado aqui, ó. Já deixei ele costuradinho, tá? Com a própria linha. É tanto que aqui tá assim, ó. Aí, vocês já podem costurar e deixar aqui. O chatom, ele não tem como fazer isso. Aí, nesse caso aqui, eu já deixei costurado, né? Eu vim pra cima com a minha agulha. Já costurei nos buraquinhos. Fui pra baixo, dei nozinho e cortei a linha. Então, eu fiz assim, ó. Eu coloquei ele... Aqui, eu já cortei a linha. Vou mostrar como eu fiz aquele ali pra vocês. Cortei a linha. Eu peguei uma colinha. Qualquer colinha que vocês tenham aí aqui de silicone líquida, universal. Qualquer colinha, tá, gente? Eu peguei a cola. Coloquei no chatom aqui, ó. Só em volta dele, não no meio, só em volta. E colei assim, ó. Coloquei aqui e deixei secando. Secando um pouquinho, porque essa cola é só pra segurar ali. Porque ela não vai colar, literalmente, tá? E aí, ficou assim, ó. Ficou bem firmezinha. E agora, eu vou... Quando eu for fazer o chinelo, eu vou costurar pelas aberturas aqui no chinelo. E aí, não vai cair esse tecido, porque vai ficar costurado aqui no chinelo. O mesmo serve pra botões. Ah, quero colocar um botão. Se o botão já tiver furinho assim, vocês já costuram. Esse aqui eu só firmei aqui, tá? Então, vou deixar aqui pra nós fazer o nosso chinelo. Agora, a gente vai começar a fazer o chinelo. Nossas florzinhas estando prontinhas do jeito que a gente quiser, né? O jeito que vocês forem fazer aí. Ó, vocês podem fazer várias. Inclusive, dá pra fazer tiaras iguais pra vender, né? Vai ficar bem legal. A gente vai fazer o chinelo. Vamos começar a fazer o chinelo nesse momento. Ah, mais uma dica aqui, ó. Aqui, depende do tamanho. Vocês podem escolher o tamanho pelo dedo, né? Que nem eu falei pra vocês. Um dedinho, o maior, o indicador, o polegar. Vocês podem colocar uma pérola aqui dentro também. Pode ser uma pérola 12. E aí, depois costurar aqui. Vai ficar bem legal. Então, M possibilidades. Fio de 1mm, o rabo de rato. Fio de seda, o que vocês tiverem aí. Eu vou usar também, gente, a manta de strass prata aqui, tá? É, não tem coisas que eu não disse no começo do vídeo, mas eu vou deixar tudo abaixo aí na descrição os materiais, tá? Abaixo do vídeo tem uma setinha na direita, vocês apertam nela e vocês vão ler a descrição do vídeo. Vai estar lá todos os materiais que eu vou usar pra fazer. Então, agora nós vamos tirar a correia do chinelo com a ajuda do alicate. Vocês tiram, ó, super fácil. Tiramos a correia. Eu, pra adiantar, já tirei o nome aqui do chinelo com a ajuda de um estilete, tá? A marca. Eu vou pegar qualquer lado agora da correia. Eu vou pegar o meu fio, ó, eu vou começar aqui por qualquer lado. Vou dar nozinhos aqui na... Precisamente uns três nozinhos, assim, ó. Vamos dar uns três nó aqui pra começar o nosso trabalho. Deixamos bem apertadinho. Tá? E aqui a gente vai começar a enrolar. É tudo preto no preto, né? Mas eu vou tentar... Ó, a gente vai deixar bem aqui embaixo a linha e a gente vai começar a enrolar o fio aqui pra cima. Eu gosto sempre de ficar olhando a parte de, ó, de dentro da tira, porque aí eu vejo como é que fica aqui atrás o acabamento. Tem que ficar bem bonito, né? Vou enrolar aqui, vou levantar essa parte pra cá, ó, e vou enrolar. Vou ir lá pra cima. Aqui, ó. Sempre enrolando um do ladinho do outro. Bem firmezinho. Aqui, gente, vocês vão enrolar um tanto, assim, que dê pra vocês mais ou menos um dedo e meio, dois dedos no máximo aqui, tá? Deixa eu ver o tanto aqui de centímetros pra mostrar pra vocês. Vocês vão enrolar mais ou menos... No máximo três centímetros vocês enrolam aí. E essa parte menor do fio ali, que sobrou ali, que deixei pra cima, eu já vou cortar ela aqui, tá? E agora, eu vou começar a usar o meu strass. Nesse caso aqui, eu vou, ó, vou pegar o primeiro strass, junto ali, deixo bem firmezinho, vou levantar ele. Geralmente, eu vou cortar aqui, ó. Aqui, a gente não vai colocar strass. Então, você pega um pedaço aí, a gente vai deixar os dois dedos aqui faltando. Colocamos uma vez em cima, a gente levanta ele e vai passar uma vez por baixo. Aí, vê ali embaixo, tá dando a correia como tá ficando, assim. E vai de novo, uma vez por cima. Eu gosto muito desse trabalho, que fica muito bonito. Uma vez por baixo. Então, a gente vai fazer isso... Até chegar aqui na ponta, ó. Antes da ponta aqui, eu vou deixar um dedinho aqui sem strass. Eu não vou cortar agora a manta, porque ela diminui conforme a gente vai fazendo. Mas, eu vou fazer até chegar aqui e já vou mostrar pra vocês. Rolando, ó. Agora, chegou no tanto que eu quero cortar meu strass. Então, eu vou cortar. Aqui, por que que eu decidi cortar o strass aqui? Vou mostrar pra vocês. A minha florzinha, ó. Eu posso contar, porque não vai aparecer. Podia botar todo o strass, mas não precisa, porque ela vai ficar em cima. Então, eu deixo um pouco assim, ó. Um pouco sobrando. Poderia ter cortado um pouco menos, né? Um pouco mais à frente. Porque essa parte que vai ficar, ela vai ficar embaixo, não precisa ter strass. Então, vocês vão ver a peça de vocês aí, o tamanho. E não vão colocar a strass ali embaixo. E aí, a gente vai continuar enrolando. Sempre do ladinho do outro fio. Chegar aqui na parte do meio, ó. Que a gente não consegue mais enrolar pra cá. A gente vai vir pra cá. Vamos deixar um espaço assim, ó. Sem enrolar, tá? Vai vir pro lado de cá, ó. Vamos deixar esse espaço aqui sem fio, né? Assim mesmo. E já vai começar a enrolar esse outro lado de cá. Geralmente, eu vou enrolar quase o mesmo tanto daquele outro ali, sem strass, tá? Então, a gente vai fazendo assim até chegar. Olha como é que vai ficar embaixo. Assim. Quando já deu o tanto aqui que eu acho que tá bom, ó. Uns dois dedos mais ou menos aqui no meio. Nesse caso aqui desse meu tamanho, ó. Eu vou começar a colocar o strass aqui agora. Aí, a gente vai repetir aquele processo que a gente fez lá do outro lado, ó. Uma vez por cima. Aí, junta aqui, ó. Deixa bem juntinho aqui. Uma vez por cima, uma vez por baixo. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Esse chatom, esse acrílico aqui, esse... Como é que fala? Esse rivoli, por assim dizer. Ele, os fornecedores do canal, não tem ele nem a fita de cetim, tá? Isso vocês vão ter que comprar em armarinhos aí na cidade de vocês, tá bom? O que eles têm é os chinelos, os strass, os cabidais, as pérolas. Por enquanto, eles não trabalham com fitas de cetim, nem esses acessórios, esses botãozinhos que vocês vão encontrar em aviamentos aí, tá bom? Só pra avisar vocês aí. Então, eu vou continuar enrolando aqui e já mostro pra vocês. Aqui, gente, eu tô chegando no final, ó. Já fiz as duas, né? Aí, no final, a gente vai medir aqui, ó. Onde tá acabando o strass do outro, a gente corta o strass, tá? Foi o que eu fiz aqui pra ficar igualzinho. Aí, eu vou continuar enrolando. Um por baixo, um por cima. Se vocês quiserem, vocês podem virar a correia assim, ó. Aí, vai ser por baixo, por cima. A gente pode virando a correia assim, ó. E agora, depois que terminou o strass, a gente só continua enrolando, ó, gente. Uma do ladinho da outra, sempre firme pra não deixar frouxo. Mas não apertem muito, ó. Vou fazer aqui até o finalzinho ali. Vou fazer. Quando chegar aqui, a gente continua enrolando, ó. Bem firme. E aqui, a gente vai cortar o nosso fio já, pra poder dar os nozinhos ali. Tá aqui, ó, segurando. Vamos fazer uma laçadinha, vamos entrar dentro dela. E puxo. Vou fazer esse mesmo processo, ó, puxar firme umas quatro vezes. A gente faz assim, ó. Faz uma laçada, entra com o fio dentro da laçada. Vamos de novo. Faz uma laçada. Fazer umas quatro vezes, vou puxar bem. E aqui, a gente já pode cortar o fio e queimar a pontinha desse fio de seda, tá? Ó, apertem bem aí. Cortamos a pontinha, a gente vai colocar a correia agora no chinelo. Já com a correia no chinelo, gente, toda prontinha, a gente vai colocar a nossa peça aqui. Então, o tamanho daqui é o tamanho que vocês quiserem. Tanto os trás mais pra cá, o tamanho do acessório que vocês forem colocar aqui na ponta. Isso serve pra qualquer acessório, tá, gente? E qualquer jeito que a gente for fazer. Então, esse meu chatom, ele tem um furinho ali, né? Eu vou costurar esse furinho que vai prender ele aqui. Eu coloquei o fio de nylon aqui na minha agulha, agora eu tô usando o 0,35 e dei um nozinho na ponta, ó. Não é duplo. E eu vou colocar aqui a minha linha, a minha agulha aqui no meio pra começar a costurar esse acessório aqui em cima. Então, aqui, ó. Ele tem esse furinho, eu vou fazer assim, ó, nessa direção aqui, eu vou colocar ele. Então, eu preciso ir com a minha agulha aqui pra essa ponta. Eu vou andar com a minha agulha pra ali, quero pôr o meu chatom. Puxando, já fiquei com a linha ali onde eu quero, eu vou pegar ele agora e vou entrar, ó, com a agulha. Tá vendo? Assim, ó. Eu vou passar só uma vez aqui dentro, porque se a gente passar muita vez com a linha ali, pode quebrar essa partezinha que é de acrílico. E aí, ele vai quebrar fácil. Então, eu vou passar só uma vez. Vou fazer assim, ó, tô aqui e vou lá pro outro lado, ó. Vou assim, ó, entre os fios, ó, tentar não pegar o fio lá embaixo, o fio de seda. Vou puxar, ó, já prendi ele aqui, ele tá bem presinho. Agora, eu posso costurar a fita aqui, em vez de ficar entrando no chatom. Eu vou pra cima com a agulha. Então, vocês vão fazer aí, se vocês botarem um botão, vocês podem entrar quantas vezes quiser dentro do botão. E por aí vai, o acessório que vocês forem colocar, né? Ó, vou puxar, ficou bem firmezinho. Agora, eu posso vir com o fio, ó, por cima da fita. Assim, ó, cuidado que a fita de setinha, ela desfia, né? Ó, venho com a agulha por cima dela, puxo, centralizo, e posso voltar por cima dela, ó, lá pra baixo. Então, assim, eu prendo essas duas pontas dela. Vou prender esse lado, vou prender esse lado daqui, vou fazer a mesma coisa. Volto com a linha lá pra baixo, puxei, já firmei aqui. Agora, eu vou andar com a agulha até chegar pra esse lado de lá. Vou vir por cima, tudo com ponto pequenininho pra não aparecer. Aí, eu vim pra cima, eu vou fazer assim, gente, ó, vou passar por assim, ó. Posso fazer a volta pelo chatom pra ir pra onde que eu quero aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui pra cima, sempre arrumo aqui, ó, deixo bem parelinho. Vou voltar aqui por cima da fita, assim. E vou dar um pontinho aqui também, que nem a gente fez lá do outro lado, ó. Porque aí eu firmo o tecido aqui, se porventura a gente tiver medo que possa sair, que não vai, né? A gente firma aqui o tecido. E tá prontinho o nosso chinelo. Agora, eu vou vir pra cima com a linha, algumas vezes. E vou dar um... Ó, vou vir aqui pra cima. Puxando. Posso vir entre os strass, não tem problema nenhum. Ó. Prontinho. Agora, eu vou andar com a minha agulha. Posso fazer assim, vou fazer tipo como se fosse costurar invisível, né? Entrar com a agulha por baixo, ó. Por baixo, não. Faço quantas vezes eu quiser. Bom. E vocês vão puxando bem e cortem esse excesso do fio. Aqui, gente, está prontinho. Olha que bonitinho, bem firmezinho. Está pronto. Olha que coisa mais linda e rápida de fazer, né? Ó, está pronto o chinelo. E eu vou dar uma dica pra vocês desse aqui, tá? Que eu fiquei de dar. Aqui eu fiz o macramê, ó. Eu não fiz fio enrolado, eu fiz o macramê. Que eu já tenho aqui no canal vários vídeos. E eu costurei a primeira flor, que nem a gente costurou aquela ali. E depois, deixei espaço, ó. Não fiz os strass ali, não coloquei strass. E costurei outra flor. E depois, continuei com strass, ó. Onde acabou a flor. Então, é duas opções. Poderia ter colocado três flores, mas achei que duas ficou legal. Três flores. Uma flor só. O jeito que vocês acharem melhor aí. Com o macramê, com o fio enrolado. Dos dois jeitos, fica lindíssimo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece. Deixa o like, compartilha, comenta pra mais pessoas conhecerem o meu canal. E assim, eu poder ajudar mais pessoas a fazer esses lindos trabalhos. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Tchau!